E aí pessoal, hoje eu vou falar desse filme muito interessante que é o 13 vidas, o resgate, que a gente tem o Colin Farrell e o Viggo Mortensen nesse incrível filme, eu vou dizer, ele tem duas horas e meia e essas duas horas e meia narram exatamente o que eu vi no documentário desse filme, que pra quem ainda não sabe, é uma história real de 13 meninos que foram numa caverna lá na Tailândia em 2018 e acabaram presos porque começou a cair uma chuva e eles ficaram lá, então olha, esse filme é muito interessante, ele mostra direitinho e os atores fizeram os personagens assim muito, muito parecidos, foi muito interessante de ver porque eles fizeram exatamente o que eu tinha visto no documentário, é um filme super emocionante, gente, assistam, tá lá na Amazon Prime.